O Bolsonaro, ele às vezes acha que ele não é pirado, ele foi aos Estados Unidos, ele foi aos Estados Unidos pedir pro Biden, olha o Biden, se você me ajudar, o Lula não pode ganhar as eleições, se você me ajudar, eu quero dizer pro Bolsonaro, o Bolsonaro morre de medo, então essa coisa, ele morre de medo, ele agora tá com medo de ser preso, como foi a presidenta que deu o golpe no Evo Morales, ele agora tá preocupado, a coisa é tão grotesca nesse governo, que eu fiquei sabendo que o Queiroz, que até agora não foi investigado, vai ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, ou seja, gente, essa coisa tem que saber o seguinte, não adianta falar de general, não adianta falar de soldado, não adianta falar de militar, sabe por quê? Porque o povo brasileiro vai dar um golpe na sura em 2 de outubro, e é o povo que vai tirar essa coisa da presidência da república, para que a gente possa viver tranquilamente e feliz da vida. Ah, então, não adianta fazer provocação, não adianta fazer outdoor, não adianta fazer drone, não adianta jogar bobagem pra cá, porque nós estamos predestinados, estamos dispostos a varrer essa gente desse país, porque essa gente destruiu o Brasil, eu.